Vamos lá, tô me tornando a blogueirinha do Diário de Silicone Tenho três dias de operada Resumindo pra geral Por que eu vou resumir? Porque eu não quero voltar a tocar nesse assunto aqui Foi algo muito traumatizante pra mim Eu ainda tô em choque Já falei no Instagram E eu não quero tá repetindo sempre O meu caso, eu, Shakira Menezes Tive um problema, né, durante a cirurgia Eu tive um choque De que morro? Um pô Uma perda de volume de sangue Choque hipovolêmico Não sei se é assim que ele escreve Mas é o seguinte Eu sangro mais do que o normal Então quando foi fazer a lipo E tudo mais O que foi que aconteceu? Saiu sangue demais E eu acabei perdendo um grande volume de sangue Que acabou se transformando em uma hemorragia interna Sim, gente, eu fiquei entre a vida e a morte, tá? A gente nunca acha que vai acontecer Mas acontece Então assim, fiz a cirurgia Foi uma mini abdominoplastia Pra consertar a diástase, né Eu não tenho muita pele Mastopexia pra subir os seios E prótese E também lipo, né Lipou até meu sovaco Eu não tava sabendo disso Dormindo, não vi Lipou minhas costas E botou 350 gramas de gordura Em cada banda da minha bunda Pronto, sucesso, né Minhas costas tá mais pretas que o carvão Tô tomando muita medicação Não consegui gravar dias anteriores Porque eu não tinha condições Eu tomei três bolsas de sangue Fiz transfusão Não tinha condições de falar Eu fiquei o tempo todo deitada Tomando água, remédio Tentando me recuperar Pra vir aqui falar pra vocês, tá? Então é o seguinte Tô aqui na fase de recuperação Me alimentando Melhorando Caminhando O silicone, gente Acreditem se quiser Eu não tô sentindo nada Nem parece que eu estou de silicone E eu não coloquei muito pesado não Porque eu não gosto de peito muito grande Vou tentar mostrar pra vocês Meu dia a dia, tá? Agora que eu tô um pouco melhor Como é que eu tô me alimentando No meu caso em específico Eu não posso estar fazendo aquela dieta Porque eu fiquei muito fraca Então eu preciso comer coisa Com carboidrato, entendeu? Não tô tomando banho A cocota tá fedendo O meu sovaco Gente, eu não aguento mais, sério Eu quero lavar minha cabeça Minha unha quebrou lá no dia Eu tive que arrancar ela com o dente Eu deitada na sala da cirurgia Porque ele precisou botar aquele aparelho De apertar aqui Pra sentir minha pulsação E com alongamento de unhas Não pode Dica pra você Que vai fazer cirurgia Não use alongamento, tá? Agora eu tô medicada Tô tomando uma medicação forte pra dor Vou assistir minha série Tô tomando água E é isso Tô usando as meias, ó Como é o nome da meia? Quanta trombose? Tô usando as meias antitrombose Tem que usar durante oito dias E como vocês podem ver, ó Eu tô roxa Mostra que bom Minha enfermeira tá cuidando de mim Mozão 24 horas por dia E o médico disse pra eu Não ficar levantando toda hora pra urinar Então o que é que tá acontecendo? Fralda geriátrica, meu bebê Minha namorada está cuidando de mim Me limpando Sentindo aquele aroma, né? Bom dia, gente Café da manhã aqui Completamente sem glúten Porque ontem eu cometi o erro De comer um monte de coisa com glúten E passei muito mal de noite Me enchi de gases Fiquei com sensação de sufocamento Dormi super mal Mas é isso Eu vou comer Hoje é o quarto dia de cirurgia Tenho que comer coisas saudáveis, né? Pra fazer uma boa cicatrização E beber bastante água Então, gente Depois que eu comi Eu fiquei muito cansada E dormi, né? Acordei na estante Já tô almoçando Vocês podem ver que eu tô bem roxa ainda Mas é normal isso Todo mundo fica Esse travesseiro também aqui é importante Porque senão você vai surtar Surtar de dor no pescoço e nas costas Tô almoçando aqui agora Arroz Com ferro É, quiabo de ferro Ai meu Deus Arroz Quiabo Carne É, que dá ferro O meu médico pediu repouso absoluto E aí vou tomar os remédios E ficar aqui deitada Mas às vezes eu levanto pra andar Porque senão pode dar trombose Tô aqui um pouquinho sentada A mozão tá fazendo banho de gato pra mim Ó pra aqui É, minha filha Lavar as partes Viu que não tá nada legal Muito gatoride no rabo Por que? Não sei Mas o médico indicou Tem vitamina A gente precisa reviver Agora eu vou tomar aquele banhinho de gato Com paninho molhado Querendo deitar Mas tem que andar de um em uma hora Ele falou agora Já tô liberada Porque tá saindo menos sangue do dreno, né? E o quarto praticamente virou uma sala De enfermagem, né? Prontuário ali Mozão com os medicamentos em dia Anotando tudo certo Chimbala Ai meu Deus Não posso nem rir Só pra não ficar com o sovaco fedendo Meus amigos Porque não tá nada agradável Ai, ai não Ai não Passei um perfuminho, né? Meu lookinho Aquela camisola vagabunda De 10 anos atrás Mas que eu nunca jogo fora Vou tomar meu antibiótico agora E tentar tirar um cochilo, gente Já andei, então Tô cansadinha já Boa noite, minha galera Tô muito melhor Com essa cara de vagabunda Nem parece que eu passei mal Porque minha glicemia tava baixa E tinha que comer algo doce Deixa eu falar um negócio pra vocês Não vou romantizar a cirurgia Tá sendo muito difícil Tão sendo... Cada dia é uma luta Tô delirando Eu vejo coisas Eu não sei se eu tô viva Se eu tô morta Eu choro Eu só choro Todos os dias eu choro Eu digo pra vocês Botar só o silicone Tá tranquilo Não sentir nada Nem parece que eu tô de silicone, gente Você não sente nada Pelo menos no meu caso Mas a lipo com enxerto Se eu tivesse forças Pra suportar a dor Até seria bom Porque nem forças eu tô tendo Hemoglobina baixa Glicemia baixa Precisando de ferro Sangue baixo Então assim Pra mim tá sendo tudo O dobro de difícil Tanto que o médico pediu Pra eu tirar a cinta Eu tava com muita falta de ar, gente Sem conseguir respirar Só que agora eu melhorei, né? Tô aqui com o notebook do lado Vou assistir um filme com o Mozão E durante a semana aí Vou gravando pra vocês coisas Tá bom? Bom dia, gente Hoje é domingo As dores estão diminuindo, né? Graças a Deus Minha fisioterapeuta Tá vindo daqui a pouco Fazer a drenagem de novo Tem que andar assim Curvada Durante 15 dias Amanhã finalmente Eu completo uma semana de operada E eu vou poder Graças a Deus Tirar os drenos Que coisa chata Parece uma coleira Galera Décimo primeiro dia Após cirurgia Eu realmente precisei Dar um tempo no vlog Porque eu não tinha condições De falar De me mexer Eu tive muitas complicações E estava esperando Ter forças Pra poder voltar A falar com vocês Que graças a Deus Tá dando tudo certo Tô voltando a ter Ânimo Apetite Tava muito enjoada Sem conseguir comer E tudo bom, querida? Olha esses peitinhos Meu Deus, gente Eu não tô nem acreditando Que eu coloquei silicone Eu vou abrir uma caixa de perguntas No meu Instagram Pra vocês Tirarem suas dúvidas E vou responder tudo por aqui É um vídeo dedicado a isso No mais Tá tudo ok Os remédios já diminuíram Eu já tirei o dreno Que é o ó do borogodó Aquele negócio dentro de você Tô com os pontos Bem sequinhos A cicatrização tá indo Supimpa Eu tenho uma pele Muito boa pra cicatrização Tem fibrose ainda Tô inchada pra caramba Né? Tá fazendo drenagem Todo dia Pra tirar isso É normal, né? Ter fibrose Me alimentando certo Xixi, cocô Tudo regular E brevemente eu volto Com mais novidades pra vocês Tá bom? Beijos com abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau